Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca. Novidade você vê primeiro aqui. Estamos trazendo a Crossfix 125 da Bristol, sendo lançada na Europa ao preço de 3.999 euros. Aí está ela senhoras e senhores. Dependendo da configuração da suspensão e do pneu, pode ser configurada para off-road ou para o asfalto. Vamos entrar no motor. Um motor de 125 centímetros cúbicos, um quarto tempo, um cilindro, refrigeração líquida, despertando 13,4 cavalos a 9.500 rpm, 11,4 Nm a 7.500 rpm. Uma caixa de 6 velocidades, completo conjunto mecânico dessa motocicleta. Aí vemos um tanque com capacidade para 11 litros. E vemos que no tanque tem um X. Todas as peças da Bristol são marcadas como um X, como se fosse a assinatura. Vemos um painel circular, LCD. Todas as informações, conta giro, marca engatada, quilômetro, luz alta, luz baixa, ponto de neutro. Aí vemos um assento também, interiço, com um pequeno desnível. E vemos a ponta do radiador. Vamos agora para outra imagem, senhoras e senhores. A imagem do farol ou do conjunto óptico. Essa moto é full LED. Seta, farol, DRL e conjunto de iluminação traseiro todo em LED. Vemos também que no farol havia uma marcação como se fosse uma bolsa. Aí temos a lanterna traseira bem alta e o conjunto de iluminação de placa bem baixo lá no spray. Aí está a suspensão dianteira Upsidal, pneu 110-70-18, calçada numa roda raiada, freio a disco de 300mm com ABS de 4 pistões. Suspensão traseira Monoshock, pneu 140-70-17, calçada numa roda raiada, freio a disco de 218mm. E ela é disponibilizada em dois grafismos. O prata e o marrom metálico escuro também. Vamos ver ele aí entrando agora, senhoras e senhores. Ambos os grafismos são muito bonitos e a moto é lindíssima. Uma 125 de respeito. O fabricante dessa moto é a Galgin, que tem um acordo com a Bristol. Quem gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal, que fortalece de coração. Obrigado por assistir os nossos vídeos.